Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar este pano de prato com este barradinho feito com ponto segredo. Um barradinho bem econômico, fiz com quatro carreiras, mas pode ser feito mais carreiras. Já tenho o passo a passo deste barradinho no canal, está na cor verde. Eu vou deixar o passo a passo deste barradinho fixado no primeiro comentário deste vídeo. E eu fiz na cor azul royal, combinando aqui com a estampa do pano. E o barradinho é este. Feito com ponto segredo. Ele parece ser difícil, mas não é. É um barradinho fácil. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha. E se vocês quiserem fazer este barradinho, é só dar uma olhada no primeiro comentário, que vai estar fixada a aula dele. Até o próximo vídeo.